Os estudantes de ensino superior que querem fazer cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras podem fazer a inscrição pela internet até o próximo dia 20 de outubro, às 12 horas, pelo horário de Brasília. Nesta edição, o programa oferece 4.300 vagas e as aulas começam no dia 27 de outubro. Podem concorrer às vagas alunos de graduação, mestrado e doutorado matriculados em universidades federais credenciadas como núcleos de línguas. Eles também precisam ser participantes do programa My English Online e ter concluído pelo menos 90% do total de créditos da carga horária do curso. Outras informações estão no site isfaluno.mec.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto